Somos do CFA Rodônia, somos com amor Sempre que a raposinha joga, alegra o seu torcedor Em branco, roxo ou branco e amarelo, são as cores que pintam seu manto O CFA não deixa ninguém ganhar, campeão da Copa Amazônia Campeão do Rondoniense, centro de futebol Amazônia O nosso amor prevalece, a raposa não nos abandona E sua torcida sempre engrandece Centro de futebol Amazônia, a história desse clube é maravilha No futebol Amazônia, só nos tem estrangido alegria Somos do CFA Rodônia, somos com amor Sempre que a raposinha joga, alegra o seu torcedor Em branco, roxo ou branco e amarelo, são as cores que pintam seu manto O CFA não deixa ninguém ganhar, campeão da Copa Amazônia Campeão do Rondoniense, centro de futebol Amazônia O nosso amor prevalece, a raposa não nos abandona E sua torcida sempre engrandece Centro de futebol Amazônia, a história desse clube é maravilha No futebol Amazônia, só nos tem estrangido alegria